Olá, galera! Bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 79, estarei apresentando o assunto de fácil conhecimento. É o Teorema de Tales, um assunto abordado na matéria de nono ano. Eu vou resolver alguns exercícios de forma bem prática e objetiva para que meus telespectadores tenham conhecimento do Teorema de Tales. Beleza? Então, vamos lá, galerinha. Segundo o Teorema de Tales, um feixe de retas paralelas, quando cortado por duas transversais, determina sobre a primeira reta transversal segmentos proporcionais aos segmentos da segunda reta transversal. Tá bom? Então, está aí a definição no vídeo. Vocês vão acompanhando. Eu tenho o exercício 1 aqui que eu vou trazer de forma bem objetiva e prática para vocês. Tudo bem? Então, está aí a figura abaixo. Na figura abaixo, as retas R, S e T são paralelas. Determine o valor de X. Então, temos aqui três feixes de reta e duas transversais que cortam as mesmas. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou montar já a resolução de forma prática e objetiva. Então, eu tenho aqui 2X, pela definição, forma segmentos proporcionais. Então, 2X mais 3 está sobre 4. Vamos fazer aqui de forma objetiva. 4. Assim como 5X menos 1. 5X menos 1 está para 7. Tá bom? Então, na verdade, é como se fosse uma regra de 3 simples. O teorema de Thales. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz e obter o resultado desse valor de X que estão pedindo no enunciado. Então, aqui vai ficar 7 que multiplica 2X mais 3. Eu vou fazer como a propriedade distributiva manda, tá? Igual a 4 que multiplica 5X menos 1. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer assim, chuveirinho, tá? Então, vai ficar 14X mais 21 igual a 20X menos 4. Que eu fiz a distributiva aqui também, tá bom? Então, passando o X de um lado e o número de outro, eu vou ter que 14X... Vou dar uma diminuída aqui. 14X menos 20X igual a menos 4 menos 21, tá? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui no papel. Eu vou ter que... Eu vou fazer aqui pra cima, ó. Eu vou pôr aqui o resultado, tá? Menos 6X igual a menos 25. E vou puxar uma corda pra cá, ó. Veja bem. Então, aqui, o final vai ser assim, ó. Vou copiar aqui. Menos 6X igual a menos 25, tá? Portanto, X igual a menos 25 dividido por menos 6. Meu X é positivo. Vale 25 sobre 6. Tá aqui, ó. Primeira resolução de o Teorema de Tales, tá bom? Então, o X vale 25 sobre 6. Então, esse trechinho aqui, você vai multiplicar 2X menos 3. Perdão, 2X mais 3, né? Aqui é 2X mais 3. Então, é 2 vezes 25 sextos mais 3. E aqui é 5X menos 1. Você vai multiplicar 5 vezes 25 sextos e menos 1. Você vai saber esse trecho aqui, ó. Cada parte dessa transversal, tudo bem? Agora, eu trouxe mais exercício, né? Meu canal é de resolução de exercício. Então, vamos lá. Eu tenho aqui no exercício 2, na figura MN paralelo ABC. O valor de AB é... Então, eu tenho aqui ABCDE. Então, eu tenho que fazer, pela resolução do Teorema de Tales, eu tenho aqui, ó. Aqui vale X. Aqui X mais 6. Aqui 3. E aqui 6. Então, eu monto assim, ó. Só prestar atenção. Vou fazer grandão, que aqui eu tenho espaço. X sobre 3, tá? Aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Esse pedaço aqui vale 3. Aqui é X. Aqui é X mais 6, ó. X mais 6. Aqui X. Aqui 3. Aqui 6. Então, eu vou fazer... Esse está para esse. Assim como esse está para esse. Tá bom? Para a gente saber quanto que vale esse pedaço aqui do triângulo. Esse lado. A, B. Vamos lá? Então, eu fiz X sobre 3 é igual a X mais 6 sobre 6. E a mesma coisa, galera. Eu vou multiplicar em cruz. Tá bom? Galera, eu continuo pedindo a vocês que se inscrevam no meu canal, tá? Para receber diretamente meus vídeos, tá? Vem novidade por aí. Eu não vou falar muito agora. Eu vou estar resolvendo, mas eu vou ter muita novidade aí. Que vai auxiliar nos estudos de muita garotada aí. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 3 que multiplica X mais 6, ó. É a distributiva. Tá bom? 3 que multiplica X mais 6 igual a 6 vezes X. Esse é tranquilo, tá? Fazendo a distributiva. Agora, eu vou ter que 3X mais 18 igual a 6X. Galera, é uma equaçãozinha. Então, o que tem X fica de um lado e o que é numeral fica do outro, tá? Então, eu vou deixar o 18 desse lado aqui e vou passar o 3X positivo para o lado direito e vou trocar sinal. 6X menos 3X. Então, eu vou ter que 18 é igual a 3X, tá? Então, o 3 está multiplicando o X, ele passa para cá dividindo. Então, 18 sobre 3 igual a X. Portanto, X é igual a 6. Galera, presta atenção. Não é a resposta final. Veja bem, se aqui vale X mais 6, então aqui eu tenho 6 mais 6 e aqui eu tenho 6. Então, somando 6 mais 6 mais 6 dá 18. Então, a alternativa aqui é a B, tá? A alternativa B é 18, ó. Tá vendo aqui, ó? 18. Então, resposta 18. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Então, eu mostrei o lado do triângulo, né? Somando X com X mais 6. Sabendo que o X vale 6, então, 3 vezes X, né? No caso, 6 mais 6 mais 6 dá 18. Então, a resposta B da figura, tá bom? Vamos passar para outra página, beleza? Vamos lá, galerinha. Aqui eu também tenho feixes de reta, tá? Aqui eu tenho X, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 8. Deixa eu focar mais perto. E aqui eu tenho 20. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Mesma coisa. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. X sobre 2. Ó, eu resolvo o teorema de Tales de uma forma bem objetiva. Eu acho uma matéria bem tranquila, assim, para o nono ano, tá? Mas, como a garotada ainda tem dificuldade e tal, então, aqui eu vou explicando passo a passo, tá? Não estou dizendo que eu seja melhor que ninguém de forma alguma, né? Cada um tem uma forma diferente de ensinar, tá? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar em cruz, tá? Então, 20X é igual a 16. Opa, só cometi uma gafa aqui. Aqui não é 20, perdão, aqui é 10, tá? Deixa eu só corrigir aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos corrigir isso aqui facinho. Não tem crise, não, tá? O ruim é quando você dá a resposta final, né? Aí fica ruim, mas aqui ainda dá para corrigir. Eu vi 20 e 10, tá? O exercício está mandando 10, tá? Então, vamos lá. 10X igual a 16, tá? Olha aqui, ó. É 10, 8, ó. X, 2, 8 e 10. Então, quer dizer o quê? Que desse ladinho aqui, esse espaço mede X, esse espaço mede 8, esse espaço mede 2, tá? E esse espaço mede 10, tá? Então, eu vou ter que 10X é igual a 16, portanto, X igual a 16 sobre 10. Então, X igual a 1,6. Beleza, galera? Vamos lá, vamos resolver mais um, tá? Vamos lá, galera. Aqui eu tenho, desse lado aqui, ó, esse espaço mede 4, esse espacinho mede 2, esse mede X e esse mede 8, tá? Então, de forma prática, ó, eu ponho 4 sobre X é igual a 2 sobre 8, tá bom? Olha só, esse pedaço está sobre esse, assim como esse daqui está sobre esse, tá bom? Então, vamos lá, galera. Então, multiplicando novamente em cruz, eu vou ter que 2X igual a 8 vezes 4 dá 32. Então, meu X é igual a 32 dividido por 2. Então, meu X vale 16. Aí, galera, tá bem tranquilo. Mas, galera, aquilo que eu falo, se não entendeu, pode voltar o vídeo um monte de vez, curta minha página, compartilha com os amigos aí pra divulgar mais meu canal, tá? Fica à vontade, assista quantas vezes for preciso. E pra finalizar a aula, tá? Eu tenho aqui um probleminha que eu já vi, já vi assim em Enem, tá? Mas, vamos lá. É, 3 terrenos, tá? 3 terrenos tem frente à rua A. E para a rua B, como na figura, as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, tá aqui, ó. Eu tenho um terreno, tá? Aqui tá a rua B. Aqui, esse espaço mede 40 metros. Esse mede 30 metros. E esse mede 20 metros, tá? E aqui é a rua A. Então, qual é a medida de frente para a rua B? De cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é 180 metros. Então, a gente vai achar a medida de cada rua aqui, né? A rua, aqui, ó. B, mas eu vou ter que achar esse trecho. Eu vou ter que achar esse trecho e mais esse trecho. Então, o que eu faço? Olha, galera. De forma fácil, eu resolvo assim, ó. X no meio a esse pedaço de X. Esse daqui de Y. E esse de Z, tá? Então, a imposição é... Olha só. A forma de resolver. X sobre 40 metros, tá? X sobre 40, que essa aqui é 40, ó. Aqui é 40. Aqui é 30. E aqui é 20. Então, vamos lá. X sobre 40 igual a Y sobre 30, que é igual a Z sobre 20. E é igual a soma dos três. X mais Y mais Z sobre... Ó, X mais Y mais Z sobre a soma de 40, 30 e 20, ó. Aqui, ó. 40 mais 30 mais 20 dá 90, tá bom? Então, aqui eu vou ter que X, é uma equaçãozinha também, sobre 40, é igual a Y sobre 30, que é igual a Z sobre 20, que é igual a... X mais Y mais Y mais Z, tá? Tá dizendo aqui, ó. 180 metros. Então, eu ponho aqui, aí. 180 metros, que é a rua A sobre 90. Galera, isso daqui, ó, resulta em 2, tá? Então, pra não perder muito tempo e espaço, eu vou fazer o quê? Pra mim, sabe cada medida, eu vou ter que X sobre 40 é igual a 2. Eu vou igualar. Cada um desse daqui, dessa parte aqui do terreno, ó, dessa quadra, eu tenho que saber o valor de X, o Y e o Z, tá? Então, X sobre 40 é igual a 2. Isto implica que o meu X vale 80, ó. Multiplica 40 por 2, tá? Multiplica, vai dar 80 metros, tá? Depois, eu vou fazer que Y sobre 30 é igual a 2. Isto implica que meu Y vale 60, tá? Então, tá aqui, ó, X 80. O meu Y vale 60. E o meu Z, olha só, Z, aqui vou pôr embaixo, Z sobre 20 é igual a 2. Então, isto implica que meu Z vale 40, tá? Então, somando, olha só, olha só, 80 com 60, 140. 140 com 40 dá 180 metros, tá? Qual a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é 180 metros? Então, a medida de frente para cada um, aqui, ó, o X, o X eu achei que vale 80, 80, tá? O Y vale 60 e o Z vale, opa, opa, 40, deixa eu arrumar aqui, 40 metros, beleza? Tá aí, galera, os exercícios resolvidos de Teorema de Tales, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Curtam minha página, compartilhem com os amigos e abraços novamente! E aí, galera, os exercícios de Teorema de Tales.